Música Música Dizendo que temos uma imensa honra de receber o nosso membro correspondente, o professor doutor Nendo Castro Henrique, que é muito conhecido no Brasil e para nós é uma honra recebê-lo então aqui no nosso encontro na Academia Brasileira de Filosofia, nesse ciclo que nós estamos fazendo sobre filosofia da história, no qual nós já tivemos a honra de escutarmos o professor Manuel Curado e hoje escutaremos então o professor doutor Mendo Castro Henrique, diretamente de Lisboa. Então, professor, agradeço muito em nome da Academia Brasileira de Filosofia a sua disponibilidade para estar aqui. Por favor, passo a palavra para o senhor. Muito obrigado mais uma vez, querido professor, historiador e amigo Edgar Leite. As minhas saudações mais uma vez aos presentes, aos que conheço diretamente, fazendo uma referência direta ao Manuel Curado, José Batista, que também aqui vejo, José Tiago de Oliveira, André Barata e também aos que não conheço diretamente, vamos aqui, durante 30, 40 minutos, foi mais ou menos o que me foi pedido, uma palestra sobre um título um pouco ambicioso, Filosofia da História, mais que um título, é um tema, e ao qual eu acrescentei um subtítulo, Como Incutir Sentido na História. E dentro daquele ambiente, talvez, mais exigente da Academia, eu preparei um texto, ou seja, não vou fazer apenas desquisições, poderia fazer, e normalmente é o que todos nós fazemos, creio eu, a oralidade, mas eu preparei um texto que, talvez, possa até partilhar, se o anfitrião me der essa possibilidade. Ora bem, então, eu espero que estejam a ver aqui, é um singelo documento em Word, pergunto se está a ser visto, visionado, está a ser visionado, pergunto eu. Então, sem mais, vamos ao assunto, à leitura. Portanto, as saldações já se foram feitas, convidado pelo digno presidente da Academia Brasileira de Filosofia, o professor, historiador e grande amigo Edgar Leite, a proferir uma palestra sobre Filosofia da História, sinto a preocupação de focar a minha intervenção num tema específico. Que sentido podemos incutir na história? Começo por uma evocação. Em 1996, redigiu um artigo crítico das conclusões do famoso Ensaio de 1989, The Hand of History, de Francis Fukuyama. Pronto, já há 25 anos. Escrevendo no final da Guerra Fria, o pensador norte-americano argumentava que o mundo se movia inexoravelmente em direção a mercados e sociedades livres. Hoje, é muito fácil constatar que tal visão foi abalada pela proliferação de múltiplos conflitos étnicos, étnicos, religiosos e identitários. Contudo, Fukuyama escreveu, em 92, um livro com o título O Fim da História e o Último Homem, com uma apresentação matizada. No capítulo final, ele abre a possibilidade de a história não se ter fim, porque cada ordem pacífica gera a sua própria ruptura. E, pois, citando Fukuyama, dizia ele, O declínio da vida em comunidade sugere que, no futuro, arriscamos a tornar-nos os últimos homens seguros e egocêntricos. A expressão hegeliana, o último homem. Mas o perigo oposto também existe, ou seja, de voltarmos a ser os primeiros homens envolvidos em batalhas sangrentas e inúteis, em nome do prestígio, mas desta vez com armas modernas. Ora, nós vivemos hoje, e penso que continuam a ver, em tempos de incerteza crescendo, pelo que precisamos de princípios morais simples, que sejam como que uma bússola permitindo-nos avaliar se vamos na direção certa. A direção, ou visão, que aqui quero partilhar hoje convosco, é que não existe um sentido da história. Eu peço a atenção para este genitivo. Não existe um sentido da história. Racional, definitivo, científico, religioso, ou filosófico. Mas cabe-nos pesquisar se podemos incutir sentido na história, avaliando o impacto que as grandes decisões sociais, políticas e económicas têm na dignidade da vida humana. Isso significa levar a sério um conjunto de valores, de ordem moral e religiosa, embora não seja preciso ser sequer religioso para os partilhar. Não há como escapar a estas questões. Quando as ignoramos, recaem sobre nós sob a forma de lutas, querelas e conflitos sangrentos, que tornam ainda mais precária a nossa já frágila ordem mundial. Uma ordem mundial que priva ao ser humano a dignidade é indefensável. É este o sentido que acredito devemos incutir na história, mas para demonstrar esta visão, quero fazer um breve discurso sobre de que modo este tema se insere na filosofia da história. Ponto 2. O Registo da História A escrita da história terá começado modestamente pelo desejo de perpetuar factos. Cronistas obscuros registaram os acontecimentos do seu tempo da mesma forma que hoje em dia escrevemos diários. Este desejo de preservar a memória terá sido reforçado por uma finalidade prática, como seja registar transações comerciais, nascimentos, mortes, sentenças judiciais. Houve ainda o interesse em narrar factos inspiradores, acontecimentos curiosos, exemplos heróicos. Tudo isto é matéria-prima da história. Se no início o interesse prático absorveu todos os testemunhos, depois pretendeu-se atribuir significado aos atos de um clã, de um grupo, de um povo, e integrá-los numa memória do passado e numa especulação sobre o futuro. Só lentamente emergiu o desejo de narrar os acontecimentos baseando-se em provas, sem a preocupação de extrair lições. E, muito mais tarde, procurou-se reconstruir sequências de acontecimentos e identificar causas culturais, sociais e económicas. Finalmente, pretendeu-se uma interpretação global de todo o curso da história, uma filosofia da história. Talvez a mais antiga destas estruturas da história seja o movimento cíclico. Na natureza repetem-se as estações, a alternância entre dia e noite, a geração de animais. Os mitos narram que os deuses são sepultados no inverno e ressuscitam em cada primavera. Os anos das vacas magras alternam com o das vacas gordas. Na luta entre o bem e o mal, a vitória de um é seguida pelo outro num ciclo sem fim, um modelo que surge em mitologias de todo o mundo. Nos tempos modernos, Nietzsche subscreveu esta visão. Considerava que existia no universo um número limitado de fatores que se combinariam periodicamente. Seria o eterno retorno do mesmo, mas poderia tudo mudar com o super-homem. Spengler fala de crescimento e decadência das civilizações. E também conhecemos os lamentos do senso comum. Nada há de novo sob o sol, ou, como diz o príncipe Leopardi, quanto mais isto muda, mais parece a mesma coisa. Em contraste com estes modelos cíclicos, a Bíblia trata a história da humanidade como um percurso, um progresso que começa e termina na presença divina. Afim de compreender esse progresso, as Escrituras assinalam os acontecimentos como a Aliança de Abraão, o Êxodo do Egito, a chegada à Canaã, a Terra Prometida, o Cativeiro da Babilónia, e outros. Os profetas explicam as conquistas, invasões e desastres de que Israel se teve sujeito em resultado à ação divina. Na visão judaico-cristã, a história vai desde a criação ao juízo final. No Novo Testamento, afirma-se que Jesus Cristo é o mediador e o salvador e o progresso da humanidade já não depende só de um povo. Ponto 3. O Ciclo e o Curso Estas duas concepções da história, o do ciclo e o do curso irreversível, originam expectativas muito diferentes. Se houver eterno retorno, não há esperança de progresso e pouco adianta de mudar. Há que aceitar o destino. Se houver um percurso irreversível, pelo contrário, há um fim a alcançar e um movimento a realizar. A história adquire uma finalidade com a qual somos convidados a cooperar. Apesar de terem uma consciência da história mais profunda do que geralmente se admite, os gregos nunca abandonaram completamente a visão do eterno retorno. A épica de Homero transmitia a memória da imigração do século IX a.C. e providenciava uma mitologia comum aos povos hilénicos. Heródoto e Tucídides, criadores da ciência histórica, quiseram promover as tradições da Grécia face à invasão persa ou oriental. Tucídides descreveu como destino o movimento, Quinesis, que opunha as cidades gregas na guerra do Peloponês. Aristóteles distingue entre a época do mito e da filosofia, revelando consciência do novo período histórico em que então se abria e do qual Alexandre Magno, seu discípulo, será o organizador imperial. Uma expectativa muito diferente sobre a história resultou da influência judaico-cristã e da ação direta divina. Agostinho, em A Cidade de Deus, considerou que coexiste em a história profana, sujeita às atribulações do tempo, com a história sagrada, a participação da humanidade no ser interno. Uma, como está aqui dito, é o século, per sécula, séculorum, a história profana, a outra é a história da salvação. A identificação da Cidade de Deus é a história sagrada. As atribulações dos povos são a história profana, tempo de infelizmente e crise. Este modelo de dupla história predominou desde a Cidade de Deus e a história contra os pagãos do bracarense Paulo Orózio no século V, ainda até ao discurso sobre a história universal de Bossioé em finais do século XVII. Mas, no Ocidente, e com a mesma herança judaico-cristã, entretanto, evoluiu o modelo alternativo, que foi ganhando presença crescente, até atingir o monge cisterciense Joaquim de Fiora. Não está aqui dito, mas antes dele, o movimento historiográfico germânico do século XII tem a sua importância. Até com mulheres, com o Mil de Garda de Binga e outros autores, Arnaldo de Avalberg, mas muito menos conhecidos. Mas o certo é que, conhecendo-nos ou não, Fiora, falecido em 1200, concebeu a história como a sessão das três eras, do pai e do filho, e seria para a breve era do espírito. Era uma tentativa para apreender os conceitos dinâmicos de progresso, mudança e novidade, como parte da história da redenção. E este seu pensamento tornou-se um grande reservatório para todos os inconformistas e espiritualistas revolucionários da modernidade. Ponto 4. As filosofias racionalistas da história. A tarefa de identificar um fio contor da história atraiu os iluministas do século XVIII. Digamos que o modelo agostiniano já estava totalmente ultrapassado pelas circunstâncias, a divisão entre as duas histórias. e de modo que o modelo Fiorita revelava-se mais interessante. Só que foi sendo secularizado. Autores como Voltaire, no ensaio sobre a história universal, Eduard Gibbon, de Cadência e Queda do Império Romano, Condorcet, nos esboços de história universal, e Herber, ainda em esboços de uma filosofia da história da humanidade, atribuíram um significado de progresso à história profana. A humanidade vivia na época das luzes, o progresso era a lei geral da história. Face a este triunfalismo, Immanuel Kant esboçou uma alternativa no seu livro e ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Não basta, disse ele em 1784, o estudo empírico de fenómenos históricos à maneira dos iluministas. As finalidades individuais não explicam por si só o desenvolvimento das sociedades. A história desenrola segundo tendências transcendentais que não estão à vista, mas que revelam uma finalidade na nação humana. E Kant faz um apelo para conciliar o sentido providencial da história com o sentido immanente. Tal como Kepler e Newton tinham descoberto a racionalidade subjacente ao universo cívico, deveria também surgir alguém capaz de revelar o modelo subjacente ao devido histórico. O apelo de Kant obteve a resposta com Hegel, cujas preleções sobre a filosofia da história mundial, uma obra póstuma de 1837, é uma tentativa ambiciosa de explicar o sentido das civilizações. É o desenvolvimento da razão, a marcha do espírito, diz Hegel, que confere sentido aos acontecimentos. Queria reconciliar transcendência e imanência e expor o que considerava as verdades do cristianismo. Hegel. A providência divina é convertida na atividade da razão. E o fim da história, e o último homem, é a manifestação do espírito absoluto. Por outro lado, Hegel foi criticado por destruir o curso de acontecimentos durante a construção dialética. E passo por cima aqui esta caricatura de que alguém brincou com a dialética como sendo o ovo é tese, quebrar o ovo é uma antítese, fazer uma homelete é síntese, até nem são estes os termos usados, como sabem, por Hegel nas suas obras, mas isto significa que o artificialismo da dialética hegeliana, o seu caráter abstrato, foi, por um lado, criticado, e foi, por outro lado, reconvertido. A visão hegeliana do desenvolvimento do saber absoluto incentivou uma proposta, uma vaga de propostas do fim da história. No Manifesto Comunista, 48, em autoria com Engels, e depois em O Capital, Marx imagina leis históricas que governam a mudança social. A sociedade sem classe é o ideal futuro, todos sabemos isto, as aspirações religiosas são produtos da falsa consciência, anuncia o mundo sem constrangimentos materiais, o Messias é o proletariado, crucificado pela sociedade capitalista, a revolução é o dia de jesuízo, a sociedade sem classe é o reino dos céus. Apesar do grande impacto que teve Marx no século XX, as filosofias da história mais conocidas no século XIX devem-se, contudo, aos positivistas, Conte e Spencer. Para Conte, autoproclamado fundador da sociologia moderna com o lema Amor, Ordem e Progresso, e falando na Academia Brasileira de Filho, não posso deixar de fazer um parênteses para ver como é que os pais fundadores da República Brasileira puseram, e positivistas, puseram Ordem e Progresso da bandeira nacional, talvez tenham deixado de cair a palavra Amor, porque acharam, no Brasil não precisa pôr Amor da bandeira, já tem, não é? Mas o certo é que ficou lá Ordem e Progresso. Fechado o parênteses, para Conte, o pensamento religioso é um estádio primitivo da mente a ser substituído pelos avanços da ciência positivista. Para Spencer, a ciência remediaria as inadequações da religião e o evolucionismo seria a nova filosofia do universo. Para John Stuart Mill, mais matizado, no sistema da lógica, mostra que a explicação do mundo natural tem que ter características bastante diferentes. A explicação empírica, enquanto o mundo humano exige uma explicação moral, e esta máxima ângulo britânica, digamos assim, do empirismo inglês, vai depois voltar no século XX. No século XX, respectivamente, após a violência de cada uma das duas guerras mundiais, surgiram as propostas de Spengler e Toynbee. Spengler publica a sua obra com a Primeira Guerra Mundial, a sua inspiração vem da filosofia da vida de Schopenhauer e Nietzsche, e Toynbee publica também o essencial da sua obra durante e logo a seguir a Segunda Guerra Mundial, com o seu conceito de desafio e resposta. Ora, 5. Do tudo racionalista ao nada relativista e aproximando-nos das filosofias da história do presente. Por muito diferentes que sejam o espírito em Hegel, a humanidade em Conto, o proletariado em Marx, a nação em Spengler, ou a civilização em Toynbee, são entidades que se desdobram no tempo segundo um plano racional. São narrativas racionalistas da filosofia da história, cuja crença no progresso foi abalada pelas violências do século XXI. Os herdeiros de esplêndidas tradições culturais mostraram-se capazes de extremos de selvageria e irracionalidade. Após séculos de civilização, a Alemanha levou a cabo o Holocausto, a Rússia criou o Gulag, podíamos continuar, esta lista de horrores humanos levaram a criticar as grandiosas narrativas racionalistas da história. Em vez destas ambições, disse-nos alguém como Karl Popper, bastaria articular os métodos e pressupostos da história empírica. Todos conhecemos a teoria da falsificabilidade de Popper, para participar por cima disso, em A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos de 1945, em A Pobreza do Historicismo de 1957, Karl Popper aplicou esse critério da falsificabilidade às teorias racionalistas, às narrativas grandiosas de Hegel, de Marx, de Conte, mostrando que elas eram viciadas porque manipulam as provas a fim de evitar o teste da falsificabilidade. é a miséria ou a pobreza ou a desgraça do historicismo. Popper explica porquê, numa palavra, eles não falam do que a história é, mas de como a história deveria ser. A filosofia da história, não só, evidentemente, por causa de Popper, mas por um conjunto de outros autores, passou então preferentemente a apresentar-se como metodologia. A influência de Max Weber, a neutralidade perante os valores, ditou o abandono das interpretações que concebiam o tempo ou a história como uma luta entre forças de bem e do mal. O cum, ou talvez um dos cumes desta filosofia metodológica da história, foi o ensaio de Ampel, A Função das Leis Gerais da História de 1942. O historiador recolhe, tria, registra factos, não pode fazer as grandes interpretações enquanto historiador. Esta tentativa de redução da história à ciência natural levantou-me das dúvidas, porque a história não é uma sucessão cega de acontecimentos. Collingwood, o britânico Collingwood, deixou clara em a ideia da história de 1946, que a compreensão histórica é muito diferente da explicação científica. Os processos naturais não têm significado próprio, mas as ações na história exigem sentido por parte dos agentes que as executaram, dependem do sujeito que as executa. Explicamos processos naturais, compreendemos acontecimentos históricos. A partir dos anos 50, a velha e renovável filosofia da história hegeliana reemergiu com uma face pessimista. Alexandre Kojef, um mestre oculto, digamos assim, de muitos autores, neo-hegelianos, e que ensinou no Colégio de France, divulgou o símbolo fim da história para identificar, o símbolo hegeliano, para identificar a marcha da humanidade em direção a um Estado universal e homogéneo, caracterizado pelo consumismo e pela banalidade. Desde os anos 50, que isto era estudado no Colégio de France, com pessoas como Raymond Aron e muitos outros. A isto se chamou a Era do Vazio, mais tarde, 30 anos depois, 40 anos depois, Lipovetsky, ou a Era Pós-Capitalista, Peter Brueger, surgiram muitos nomes, ou as narrativas de Giorgio Agamben, ou mais recentemente de Zizek, todos eles utilizam esta versão Kojeviana do que é o fim da história, do consumismo e da banalidade. Ou pensadores como Michel Foucault e Jacques Derrida, que conceberam a consciência moderna desprovida da racionalidade que as luzes proclamavam. Após a guerra, após a queda do muro de Berlim, após a Guerra Fria, talvez tenha sido esse o meu lapso, e o colapso do comunismo, um famoso debate opôs Francis Fukuyama, o fim da história, e Samuel Lantinten, o choque das civilizações. A obra que eu me referia no início. Segundo Fukuyama, a economia seria mais poderosa do que a política. A União Soviética implodiu porque não alcançou a economia de sucesso. E o sucesso, o crescimento, exigia um mercado livre e, eventualmente, uma sociedade livre. As lutas ideológicas do passado dariam lugar a um fim da história guilhiana, talvez entediante, mas, pelo menos, pacífico. Samuel Lantinten, que, entre outras coisas, foi presidente da Associação Americana da Ciência Política, discordou e discordava. A política do futuro poderia não ser ideológica, mas seria, a melhor palavra é, identitária. Surgiriam novos antagonismos civilizacionais, entre o Ocidente e o resto do mundo. A história não estava a mover-se em direção a uma síntese guilhiana. Acima da produção e do consumo, permanecia a cultura, ou, na sua forma mais geral, a civilização. A obra de Lantinten, O Choque das Civilizações. Os hábitos da linguagem, história, religião, costumes e tradições, continuariam a dividir a humanidade. Um outro autor, muito menos conhecido, mas que faz a ponte entre estes dois, é o sociólogo Benjamin Barber, que escreveu, em 92, Jihad contra Macworld, a Guerra Santa e o mundo da McDonald's, digamos assim, ou da Abel. verificou que ambas as tendências estavam em marcha, a de Fukuyama e a de Antinten. O mundo tornou-se uma rede global, e estamos a falar disto em 92, impulsionado por tecnologia e tecnologia e comunicações de comércio. Mas essas forças criavam uma reação local, em que a cultura se contrapõe à cultura, povo contra povo, tribo contra tribo, poderíamos continuar, partido contra partido, seita contra seita, grupo contra grupo. O fim do conflito entre as superpotências não cria uma harmonia global, mas a crescente fragmentação em grupos cada menores. Podíamos ainda dizer, além da globalização, vem a glocalização. O planeta está-se a desintegrar e a unir-se ao mesmo tempo. Na segunda metade do século XX, um conjunto de autores menos conhecidos do que estes vindos da área germânica. Hans-Georg Gadamer, que não faleceu assim há tanto tempo, Erich Wöglin, e esse, como dizia o professor Leite, é um autor que eu tenho, através das traduções e das edições, tenho divulgado muito no Brasil e em Portugal, e Hans Blumenberg, valorizaram a historicidade como sinónimo de abertura e não de progresso automático, e menos ainda de ciclo. E a ideia fulcral de todos eles é que consideram que a humanidade evolui de formas compactas de pensamento e ação para formas diferenciadas. Esta é talvez a palavra-chave. A nossa compreensão é sempre moldada pela historicidade, diz-nos Gadamer, em verdade e método. Para compreender o mundo pós-moderno com os valores em constante fluxo, é preciso abandonar o preconceito contra os preconceitos. Blumenberg, em obras como Trabalhar o Mito, demonstrou que a racionalidade tem uma história de diferenciação comparável à criação de tecnologias que permitiram a sobrevivência humana. Não sabemos mais do ponto de vista absoluto dos nossos antepassados, mas sabemos diferente. Erich Wöglin, em Ordem e História, sua obra magna, criticou o terminismo histórico, que apresenta a história como um tempo infinito, cuja finalidade é previsível, cuja essência é determinável e cujo sentido é ou seria exterior à consciência e cujo sujeito é a humanidade coletiva. Características do determinismo histórico e são aspectos que eu estudei já há muitos anos na minha tese de doutoramento sobre Wöglin, esta crítica do determinismo histórico. Em alternativa, afirma Wöglin, o tempo histórico emerge da consciência, tem uma estrutura de novidades e desenrola-se entre o ser eterno e o ser e o tempo. Não podemos, pois, resignar-nos à falsa alternativa entre o significado absoluto dos fundamentalismos, significado absoluto atribuído à história, e a sequência sem sentido dos relativismos atribuído também à história. Não existe sentido da história, narrativa absoluta hegeliana, mas há com certeza sentido na história, como diz o título de um famoso livro de Karl Lovitt, Lovitt, que, e muito bem, criticou os desvarios nazis do seu antigo professor Heidegger. Martin Heidegger. A nossa, e lembro-me aqui que o livro de Karl Lovitt vale a pena ser lido e tem esta singularidade que diz logo tudo. Ao apresentar os autores da filosofia da história, não começa pelo passado, começa pelo presente, para romper essa linha determinista. Os primeiros são do século XX, depois passa ao século XIX, até chegar lá atrás, enfim, a Santa Costinha e aos gregos. Portanto, e, quando ele escreve o título com este livro Sentido na História, que infelizmente em português foi mal traduzido, foi traduzido como Sentido da História, quem traduziu, e por acaso é alguém com responsabilidades, não percebeu esta diferença que é vital, não é? Portanto, o sentido não é genitivo, o sentido não nasce da História, mas o sentido tem que ser incutido na própria História. É uma falha tremenda no título, mas o livro está lá e o resto pode-se ler bem. Permanece, pois, a questão crucial das filosofias da História. Como encontrar sentido na História? abandonarmos as narrativas grandiosas, imperiais e racionalistas. Nós conhecemos o avanço das humanidades e das ciências sociais, pode não ser tão espetacular como o das ciências da natureza exata nos últimos decénios, mas permite-nos conhecer a evolução dos hominidos para o homem sapiens, do animismo para as religiões cosmológicas, do mito para a filosofia, do paganismo para o monoteísmo, da manufatura para a tecnologia, da sociedade industrial para a era da informação. Em todas estas novidades, a humanidade tenta erguer-se para além do tempo que passa. E atualmente, vivemos a globalização, os desafios que levanta, os bens que traz, os sofrimentos que causa, as resistências e ressentimentos que gera. Muito se escreve sobre a globalização, mas muito menos sobre as questões morais e espirituais nela implicadas. No entanto, se quisermos promover a dignidade humana, melhorar as oportunidades de paz e evitar o choque de civilizações, temos de saber em que globalização vivemos. Coisas ruins acontecem quando o ritmo de mudanças excede a nossa capacidade de compreensão. Sentimos a perda de controle, a ansiedade cria medo, o medo leva à raiva, a raiva gera a violência e a violência, quando combinada com armas de destruição maciça, torna-se uma realidade mortal. O que podemos fazer? 7. Conversação e sentido dialógico O maior antídoto individual para a violência é a conversação. Falar dos nossos medos, escutar os medos dos outros e ao partilhar as vulnerabilidades ser capaz de descobrir esperança e ressurgir. Existe uma conversação urgente a ter entre civilizações. Podemos viver juntos ou elas podem viver juntas? Podemos abrir espaço para o outro? Podemos superar longas histórias de amargura e violências mutuamente infeligidas? Creio que não podemos hesitar em ir beber às fontes do monoteísmo ocidental e interrogar de modo filosófico ou teológico o que Deus quer de nós nesta nova e perigosa era da globalização. Creio que, como disseram os filósofos dialógicos Franz Rosenzweig, Martin Buber, Emanuel Evinas, Eti, Ilson, e tenho-os estudado e dado nos meus cursos aqui na Universidade em Lisboa estes autores, em particular Franz Rosenzweig, A globalização está a convocar as grandes religiões para um desafio supremo e incontornável. Podemos encontrar no rosto do outro a nossa humanidade. Podemos encontrar no tu humano um fragmento do tu divino. E, sobretudo, podemos reconhecer a imagem de Deus em alguém que não é a minha imagem. Ao longo da história e até muito recentemente, a maioria das sociedades era formada por quem partilhava uma fé, uma tradição, um modo de vida comum, um conjunto de rituais e narrativas. em tais circunstâncias, era possível acreditar que a nossa verdade era a única verdade, o nosso caminho o único caminho. Estranhos eram poucos, dissidentes, menos ainda. Essa não é a situação na era global. Vivemos na presença da diferença. Na rua, no trabalho, nas redes sociais e na televisão, constantemente nos deparamos com culturas e ideias radicalmente diferentes das nossas. Há quem experimente isto como uma ameaça à identidade. Uma das grandes transformações do nosso século XXI é que a política de identidade substituiu a política de ideologia. E por isso, a religião ressurgiu após um longo eclipse como presença no cenário mundial porque é uma das grandes provedoras de identidade. Mas é também uma ameaça porque a identidade divide. O processo de criação do nós envolve a criação do um eles. A criação de comunidade entre fronteiras cria conflito além de fronteiras. Faz-nos esquecer que existem momentos em que Deus também nos procura no rosto de um estranho. A era global transformou o nosso mundo numa sociedade de estranhos. A tarefa da filosofia da história é também construir sentido no meio destas mudanças. Em vez de construirmos o outro, o estrangeiro como ameaça à identidade, porque não veremos nele um apelo a uma generosidade mais idêntica do que a habitual. Posso eu, cristão, judeu, muçulmano ou ateu ou agnóstico ou yetzista. Poderei explicar este termo muito importante quanto a mim, o que acredito em algo. Reconhecer a imagem de Deus em alguém que não é a minha imagem, muçulmano, cristão, judeu, hindu, ateu, agnóstico ou yetzista. Posso proceder assim com generosidade, sempre sentido diminuído, mas antes enriquecido. Poderá a minha fé que me liga àqueles que são como eu, que são idênticos, abrir espaço para aqueles que são diferentes e têm outra forma de estar no mundo? 8. O apelo às religiões de Abraão. Um dos grandes filósofos da história, Jean-Baptiste David, argumentou que as civilizações estavam sujeitas a uma lei de ascensão e declínio. Nascem com austeridade, alcançam influência e depois declinam. Citação. Os povos primeiro exigem, da ciência nova, os povos primeiro exigem o que é necessário, depois o que é útil, em seguida prestam atenção ao conforto e mais tarde deleitam-se com os prazeres até se dissolverem no luxo e esbanjarem as suas propriedades. Mais à frente, diz Vico, o único antídoto é a religião que motiva a virtude e preocupação com o bem comum. A providência renova a piedade, fé e verdadeade que são os verdadeiros fundamentos ou os fundamentos naturais da justiça e a graça e a beleza da ordem eterna de Deus. Este argumento, que tem 250 anos, foi repetido no tempo presente por Vaclav Havel e por Jürgen Habermas. Diz-nos Havel que a concepção materialista da vida humana conduz à erosão gradual dos padrões morais, dos critérios de ciência e à destruição de confiança no significado de valores como verdade, sinceridade, altruísmo e a vida. E apresenta se democracia não é apenas sobreviver, diz Havel, mas expandido com sucesso, tem de redescobrir e renovar as suas origens transcendentais. Deve renovar o respeito pela ordem material, que não está apenas acima, mas também em nós e entre nós. Jürgen Habermas considera que a razão do iluminismo, a razão iluminada, entra em crise ao descobrir que já não tem força para despertar nas mentes seculares a consciência das violações de solidariedade, do que bravo aos céus, segundo a expressão. Citação, entre as sociedades modernas, apenas as que conseguem introduzir no domínio secular o conteúdo das tradições religiosas vão além do papel meramente humano, serão capazes de resgatar a substância do humano. Fim da citação de Habermas. Este ressurgir da fé é uma das expressões do profundo desânimo perante efeitos colaterais do capitalismo global ou da globalização. Desigualdades, consumismo, exploração, fracassos em lidar com a pobreza e doenças generalizadas, insensibilidade às tradições e culturas locais. Pobreza espiritual anda de mão dada para a riqueza material. Se considerarmos que as grandes religiões sobrevivem porque apresentam verdades que permanecem mesmo quando muda a economia, a sociedade e a política. O Islão tem cerca de 1.400 anos. O cristianismo cerca de 2.000. O judaísmo e o hinduísmo cerca de 4.000 anos. Estas realidades lembram que as civilizações não sobrevivem só pelo poder mas também pela fé, pela persuasão. As superpotências ocidentais invencíveis no seu tempo têm uma duração relativamente curta face às religiões. Espanha e Portugal predominaram no século XVI enfim até 1648. A França no século XVIII. A Grã-Bretanha entre 1815 e 1945. Os Estados Unidos desde 1945. As religiões pelo contrário não são superpotências duram pela forma como respondem aos perseguidos. Não pela riqueza mas pelo cuidado que demonstram pelos pobres. Não pelo poder mas pela preocupação com os fracos. É uma ironia da história. O que torna uma cultura invulnerável é a compaixão pelos vulneráveis. O valor final é a dignidade humana. A dignidade de todos os seres humanos como filho de Deus Criador e Redentor. Esta dignidade de diferença baseia-se na transcendência divina face ao universo criado face à gloriosa diversidade de formas de vida que derivam do mundo que fonte. diz-nos a genética atual desde a descoberta do ADN e do genoma humano tal como nos dizia o Génesis em termos metafóricos naturalmente e dos vários idiomas e culturas através dos quais tentamos compreender a existência. A condição humana seria insustentável se eliminássemos a biodiversidade e também ficaria comprometida se eliminássemos as culturas e tradições pretendendo ficar só com a nossa. O nacionalismo assume que há um Deus espírito raça guia para cada nação nega direitos ao estranho não faz justiça ao outro esse estranho que não é à minha imagem mas à imagem de Deus. E há uma crença segundo Isaia Burling que é a responsável pela maior mortandade nos altas históricos é a crença de quem não partilha a minha fé raça e ideologia não partilha a minha humanidade. Daqui resultaram as doutrinas da guerra santa da Rihad de impor as nossas práticas aos outros de modo a que todos partilham uma fé uma lei um rei e que resulta do conceito de império e muito pouco da herança de Abrão partilhada por cristãos judeus e muçulmanos. Só quando a fé abrâmica contactou com o imperialismo romano e o universalismo grego como aconteceu no tempo de Constantino é que desenvolveu a aspiração de conquistar e converter o mundo pela força se necessário. E aproximando do fim o fundamentalismo tal ou os fundamentalismos tal como os imperialismos são a tentativa de impor o modo vida única ao mundo plural a torre de label do nosso tempo. Esse paradigma monológico profundamente perigoso sustenta que as particularidades são imperfeições erros paroquialismos ou preconceitos que a verdade seria abstrata atemporal universal a mesma em todos os lugares e para todos que as particularidades geram a guerra e que o universalismo gera a paz porque quando todos entendem a verdade o conflito dissolve-se. Não seria o nacionalismo um outro nome da particularidade e o tribalismo não foi fonte de conflitos através dos tempos? Assim se interroga o universalismo que predominou no pensamento ocidental até ao século XX quer na forma religiosa medieval quer na forma secular da modernidade. O progresso para o universal exigiria a destruição do particular. Manter esta postura hoje conduzir-nos-ia à destruição mútua assegurada uma expressão usada para falar do chamado equilíbrio nuclear a destruição que vemos em conflitos identitários que se multiplicam à nossa volta. E portanto incutir sentido na história presente é abrir espaço para a diferença em que posso reconhecer a imagem de Deus em alguém cuja linguagem ideais são diferentes dos meus mesmo negando Deus. Se não consigo é porque estou a criar um Deus à minha imagem. Incutir sentido na história presente é reconhecer que enriquecemos com a diferença a diferença dos idiomas das sensibilidades humanas das expressões culturais. Estamos longe do cosmopolitismo dos que não pertencem a lugar nenhum e perto dos que entendem como também importam as diferentes pertenças dos outros. Enquanto as grandes religiões Sr. Cássio por favor desligue o som Enquanto as grandes religiões até as grandes religiões encontrarem valor positivo na diversidade do ser humano teremos guerras e custo em vidas humanas continuará a subir. São as duas faces sacral violenta das religiões face à sua face de pedir dignidade e santidade humana que levou à cruz ou à diáspora ou à perseguição. Se quisermos encontrar uma força uma visão com força igual aos desafios do nosso tempo temos de encontrar nas tradições religiosas do Deus único criador da diversidade. Deus o criador tudo colocou a sua imagem na pessoa antes de a colocar nas diversas civilizações povos ou nações conferindo à vida humana uma dignidade que transcende as diferenças. Essa é a base moral da humanidade e portanto dos direitos humanos universais. Essa aliança com Abraão e os seus filhos que inclui vários caminhos para a salvação. É esse o sentido mais urgente que creio que devemos incutir na história presente. É essa a minha filosofia da história. E com isto terminava a minha apresentação e aqui estou enfim para a troca de ideias que eu penso que se serve. Bom eu só posso elogiar essa sua intervenção professor Mendo foi notável nós vamos abrir aqui para mais meia hora de perguntas e questionamentos em geral eu tenho aqui algumas que eu gostaria de começar porque teve muitas coisas que eu separei aqui que eu acho que vale a pena me suscitaram dúvidas e vocês sabem que nós o Brasil é um país a filosofia o pensamento brasileiro ele tem certas particularidades e com o qual nós estamos sempre às voltas outro dia conversando com um outro membro da academia nós estávamos falando sobre certas coisas do Brasil aí essa pessoa falou assim ah mas Portugal já resolveu isso há muito tempo eu falei é verdade Portugal pode ter resolvido mas nós resolvemos ainda nós herdamos uma série de questões de problemas que são nossos e que foram assim muito a sua fala professor Mendo me suscitou muitas questões sobre a nossa própria realidade sobre problemas com os quais nós lidamos hoje que eu acho que são questões importantes né essa questão da da verdade como as religiões se relacionam com a verdade especialmente a tradição bíblica eu diria assim o judaísmo e o cristianismo que são no fundo duas dois conjuntos né na verdade dentro do judaísmo dentro do cristianismo tem muitas variantes mas são dois ramos que no fundo se remetem a uma mesma verdade com ligeiras reinterpretações teológicas mas o Deus único é o texto bíblico ele tem uma mensagem moral ética muito específica que em grande parte está na origem de grande de muitas preocupações do mundo moderno e do mundo contemporâneo relativas à dignidade humana então quando nós vemos por exemplo os índios que habitavam aqui o litoral da América portuguesa no século XVI eles se comiam uns aos outros eles tinham rituais antropofágicos né que eram estruturantes da vida religiosa deles e nós vemos os jesuítas por exemplo portugueses atuando no sentido de convertê-los é evidente que a conversão dos índios neste caso nesse caso da antropofagia representava uma elevação moral e que traduzia determinados princípios da tradição bíblica que são princípios civilizacionais assim relevantes né por exemplo a introjeção da regra de ouro da ideia de que o não se pode desejar ao próximo o que não se deseja a si mesmo né matar e comer o próximo então eu vejo aí que a verdade nesse caso a verdade cristã a verdade que os jesuítas traziam era uma verdade que elevava moralmente os índios elevava moralmente né aquelas pessoas e realmente eles abandonaram essa prática é essa questão então da verdade me coloca assim um tema como é que nós podemos conviver ou aceitar práticas de outros povos ou de outras civilizações que são contrárias a determinados elementos próprios da civilização bíblica por excelência né isso é uma questão pra mim é uma questão que eu te coloco porque é aonde até onde vai o limite dessa interação se você eu tenho um conjunto de pensadores meio malditos que são os pensadores os perennialistas né todos esses Fritschop Schuh que avançaram numa numa tentativa de estabelecer uma uma nova percepção do que vem a ser o sagrado que permite realmente algum tipo de ponte entre as tradições islâmica ou a tradição bíblica e outras tradições religiosas como por exemplo a tradição hindu oriental mas essa perspectiva ela não dá conta da ortopraxia das religiões dos costumes e da moral né de qualquer forma você continua tendo um problema que é um problema que tem implicações éticas no conjunto da religião bíblica então a questão que eu te coloco é existe como lidar com isso né de uma maneira positiva no mundo onde existem essas diferenças que não são diferenças menores são diferenças significativas então como é que nós podemos fazer isso na medida em que não há não há compatibilidade muitas vezes possível de costumes que refletem uma dissidência uma diferenciação ética na verdade essa é uma questão que eu tenho não é que eu acho que e a outra questão por fim é a própria noção de conflito é por que que nós deveríamos fugir do conflito se o conflito ele faz parte do próprio processo de desenvolvimento da história né eu concordo que a história não tem um sentido nela mesma a não ser aquela que os seres humanos fazem através dos seus atos mas se nós consideramos que os homens buscam agregação ou a boa moral ou a boa conduta os conflitos fazem parte de tudo isso eu entendo que nós vivemos numa sociedade onde os conflitos podem representar a destruição dos grupos porque os meios de destruição aumentaram enormemente mas há como evitar esse conflito há como alcançar a paz universal né esse conceito é possível então são questões que eu tenho e que eu coloco ao senhor Mendo para começar essa nossa discussão Olha muito obrigado e eu antes queria também muito obrigado pelas questões porque elas vão talvez ajudem a aprofundar aquilo que eu disse e a partilhar convosco mais ideias e antes de responder de uma forma sucinta queria saudar mais pessoas que vi aqui aparecer como seja o nosso Geraldo Paulo a Vilma Farias o Acácio o Acácio Catarina não sei se falei há pouco e por acaso esqueci-me de enviar ao José Carpe que foi aqui presidente da comunidade judaica portuguesa está aqui o Sam Levy que o deve conhecer bem também mas esqueci-me de mandar ele o a primeira pergunta do Edgar só pode da minha parte ter uma resposta indireta no fundo o que ele está a perguntar é qual é a linha vermelha dos atos das atitudes a linha vermelha que se pode traçar entre atos atitudes e ações humanas em que podemos consentir e outras que devemos combater eu trouxe o exemplo da conversão dos povos nativos do Brasil que é o parque dos quais praticavam o canibalismo há uns anos atrás o Leo Strauss teve uma frase que vem diretamente ao encontro disso que diz o canibalismo não é uma questão de gosto e o anticanibalismo também não não é um problema de menu de restaurante há quem gosta e há quem não gosta é contra a dignidade e sem dúvida que poderíamos acrescentar essa lista que pode ser mais ou menos distensa comportamentos como por exemplo a pedofilia ou o assassinato e podíamos continuar a estender a lista a questão é que essas listas tendem a tornar-se em códigos em tábuas da lei e a partir das tábuas da lei é que a certa altura começa a surgir uma variedade cultural de impedimentos e as riscas vermelhas já não coincidem e começa a haver conflito de onde é que está a verdade neste caso a verdade moral ora independentemente da risca vermelha e do nosso código há um o que eu creio é que deve haver uma posição prévia uma espécie de bússola que nos deve orientar e essa bússola tem muito a ver com a passagem de uma como é que eu quero dizer de uma atitude monológica para uma atitude dialógica isto é uma atitude que nos diga que o facto de haver uma verdade não significa que nós não temos que acolher o que nos é estranho e que parece contrário até à nossa verdade inicial para não sair da narrativa da Génesis por exemplo a argumentação aqui é não chega a ser teológica mas é invocar uma grande fonte que é a fonte judaico-crista também em parte muçulmana não podemos deixar de dizer que não podemos debater que não é a mesma coisa mas é filhos de Abraão também está lá e o certo é que o Génesis começa com duas apresentações do que é homem e mulher por um lado nós temos o Adam a humanidade que é pó que é biológica digamos ou como se diz atualmente que é poeira das estrelas e por outro lado temos a humanidade que é Is e Ishar ou seja aquilo que é a pessoa masculina e a pessoa feminina e o Génesis está feito de tal maneira que a certa altura Deus diz bom Adão não pode estar sozinho e então é preciso que ele tenha um Tu e a ironia e a subtileza da narrativa do Génesis é que é o próprio Adão que vai dizer bom primeiro está o Tu a mulher Isha e depois é que está o Is o masculino ela e a mulher é tirada do homem mas o ponto subtil é que esta é a primeira vez em que aparecem digamos que Adão tem que pronunciar o nome da sua mulher antes de pronunciar o seu nome próprio portanto esta rede subtil mostra a meu ver que não podemos definir o que é nosso antes de definir o que é outro para mim isso é o essencial da atitude ideológica eu não sou eu enquanto não sei o que é o Tu não vale a pena defender o meu castelo as minhas fronteiras e a minha identidade enquanto eu não souber o que é que é o castelo as fronteiras e a identidade do outro isso vale em termos pessoais e vale em termos coletivos e isso traz-nos à segunda pergunta que pôs o professor de Edgar e que também não tem a meu ver não consigo dar uma resposta fácil e que tem a ver mas então não será inevitável o conflito não será inevitável o conflito entre identidades as nossas linhas vermelhas não vão fatalmente variar daquilo que nós achamos que é verdade ou que é aceitável ou inaceitável sim vai haver o conflito só que há uma diferença grande entre estar preparado para os conflitos e promover os próprios conflitos faz-me lembrar uma fábula da altura do Renascimento que se representava no palco estamos em 1500 do Renascimento e do início da Reforma aliás da Reforma Luterana em que isto foi representado aliás perante o Imperador Carlos V havia um palco vazio e a certa altura apareceu um homem que começou a acarretar muita lenha para pôr no meio do palco depois as pessoas perceberam que esse homem era o Erasmo estava a pôr muita lenha muita lenha depois apareceu um homem a correr com uma tocha e atirou a tocha para cima da lenha esse homem percebeu-se que era o Luter não é? estava ali preparado as ideias depois depois apareceu um homem com uma vasilha e toda a gente esperava ah bom isto vai apagar a água atirou o conteúdo da vasilha para a fogueira a vasilha estava cheia de azeite e percebeu-se que esse homem era o Papa não é? portanto a fogueira ainda aumentou e depois apareceu ainda mais um quarto homem com uma espada e começou a espadeirar naquela fogueira enorme e esse homem era o Imperador ou seja quando todos o Erasmo o Luter o Papa o Imperador quando todos fizeram tudo o que era possível para acirrar o conflito bem o resultado foram as guerras de religião as querelas religiosas que levaram mais de 100 anos na Europa levaram à guerra dos 30 anos e depois trouxeram aqueles nossos construtores das ideias do contrato social das ideias da tolerância das ideias enfim do proto-liberalismo os John Locke os Hobbes eles são conhecidos foi a única forma de perceber que não era a religião que ia resolver os problemas dos europeus talvez aquilo que o Edgar se referia que em Portugal já resolvemos uns assuntos mas no Brasil ainda tem alguns assuntos pendurados ora o que acontece é que desde 45 que nós temos os direitos humanos temos a declaração universal mas eles não são suficientemente levados a sérios nós vemos para dar um salto para as negociações presentes com a China com a Rússia com os países que pisam os direitos humanos sim como de vez em quando fazem-se umas declarações sim nós respeitamos os direitos humanos respeitamos até certo ponto respeitamos quando nos convém ora isto significa que os direitos humanos que são uma conquista extraordinária não têm aquela não inspiram a convicção a firmeza a confiança suficiente para nos servir de muralha moral e aí é que eu penso como disse Vaclav Havel como disse Jürgen Habermas e qualquer deles são pensadores por assim dizer seculares insuspeitos e depois naturalmente podíamos dizer outros pensadores que são diretamente religiosos é preciso voltar às origens digamos transcendentes dos direitos humanos às origens em último caso que eles são palavra de Deus não é? e isto não é fazer de nós religiosos é mostrar que sem este fundo digamos que ultrapassa cada povo e cada indivíduo sem esse fundo dialógico não vamos conseguir dar passos perante todos os conflitos que já estão aí então é esta a diferença sim conflitos haverá sim conflitos vai haver nós não vamos ficar sempre do lado da verdade agora não devemos é ser acirradores de conflitos muito bem uma frase no texto que achei curiosa porque é uma frase concisa que é esta vivemos na presença da diferença fim de citação esta frase é do professor Mendo é uma frase espantosa tem esta curiosidade intelectual precisamente qual é a latitude desta diferença se comparássemos a perceção da diferença de uma época antiga império romano que encontrou povos muito diferentes de Roma desde a Bretanha até à Mesopotâmia se comparássemos essa diferença com a diferença tal como nós a percepcionamos na nossa época podemos mesmo provar que a diferença que existe no nosso mundo é maior mais intensa mais significativa ou pelo contrário quando assistimos a esta dificuldade crescente de encontrarmos o diferente porque o senhor terrorista islâmico quando quer fazer um atentados utiliza bombas ocidentais utiliza telemóveis ocidentais nós quase que lhe agradecemos a salvajaria bonitinha exótica com que ele vai povoar e decorar o nosso mundo porque tudo aquilo que é a vida dele deriva de categorias ocidentais por isso a minha ideia é esta há aqui uma afirmação sobre uma diferença significativa na nossa época e até penso que está subentendido uma diferença que está sempre a aumentar quando a minha percepção das coisas é que vivemos sob o império de uma banalidade crescente é difícil encontrar o diferente podemos bater a várias portas se procurarmos o diferente até no campo do imaginário numa época em que há filmes com robôs inteligentes olhamos para os robôs eles têm intenções como nós temos intenções têm agenda política e de poder tal como nós temos encontramos sempre o mesmo professor Mendo é esta a pergunta concisa qual é a latitude desta diferença bem muito obrigado Manuel Corrado é também das perguntas não vamos dizer irrespondíveis mas a vantagem da filosofia é que digamos é uma ciência que se especializa em problemas sem solução é no fundo uma das definições da filosofia e portanto vamos tentar enfrentar esse problema sem solução é engraçado que a sua pergunta ou a tua pergunta caro Manuel Corrado me trouxe à memória um meu professor que depois desapareceu muito do circuito académico o professor Carlos Silva que possivelmente ainda foi teu professor foi meu professor e que e que e que baseado na digamos assim fez uma a tese de licenciatura dele é engraçada a tese de licenciatura que vale talvez mais do que muitas teses de doutoramento chama-se do ser ou da diferença ontológica fundamental como sabem é um conceito heidegariano que pronto para os especialistas ocupa muito tempo depois pode-se discutir se ele tratou a diferença entre os seres e os entes ou se tratou são questões académicas interessantes o certo é que ele eu li isso há muito tempo quando ele diz faz um como que um mapa do conceito de diferença no pensamento ocidental ele começa por falar da regio dissimilitude de Agostinho a região da diferença ou da dissimilhança isto é onde ao deixar de haver uma visão humana cada uma das entidades nos aparece valorizada naquilo que tem de próprio e do único e para dar um salto muito grande quando nós passamos por uma personalidade do Papa Francisco vejam que é um grande salto que estou a dar vivo felizmente e atuante porque é que ele é tão atraente talvez seja até às vezes mais atraente para pessoas fora da Igreja Católica ou que não tem aquele cacuicismo enfim beato estreito pode-se dar muitas classificações do que mais atraente porque ele de certo modo também faz o elogio da diferença dentro daquele espírito franciscano que o levou a escolher esse nome aliás antecipado não sei se isso choca ou não alguns dos presentes mas antecipado 15 dias antes por Leonardo Boff que escreveu um célebre artigo a dizer eu tenho a certeza que o próprio Papa antes de ser eleito portanto ele é eleito em março de 2013 e três dias antes o Boff escreve um artigo que eu tenho a certeza que se vai chamar Francisco esta ideia do cântico das criaturas que é um canto à diferença é necessariamente valorizado por qualquer pensamento dialógico porque o canto à diferença significa que nós não somos a raiz última da verdade nós apenas criamos identidades e temos que ter muito cuidado com as identidades que criamos as identidades tribais as identidades pessoais ou aí temos a psicanálise para nos avisar disso temos a sociologia para nos avisar das entidades tribais temos as relações internacionais para nos avisar do perigo dos nacionalismos enfim o nosso mundo globalizado permite-nos viver na presença da diferença porque ela não é apenas digamos assim o resultado de abstrações que nós podemos fazer mas as pessoas concretas com quem nos relacionamos na rua no emprego nas redes sociais têm convicções profundamente podem ter convicções profundamente diferentes das nossas ora o que eu creio se queremos fazer sentido do que nos vai acontecendo é que essa estranheza tem que encontrar uma raiz comum com a nossa identidade creio que as batalhas pela identidade as guerras santas as jihadas pela identidade podem-se ganhar no imediato mas são sempre guerras perdidas no futuro de onde a relativa corteza das superpotências e a relativa longevidade pelo menos das grandes religiões e das grandes religiões abrahâmicas em particular então o que eu vejo como acontece num famoso livro de algo que foi entre Humberto Eco e o cardeal Martini chamado em que acredita ou em que creem os que não creem na verdade esse livro já é de 1995 mas foi agora aqui reeditado em Portugal há uns meses há um ano mas é um livro antigo ora quando Humberto Eco enfim perfeitamente identificado quem ele é e o cardeal Martini talvez menos identificado mas arcebispo Milão um grande um grande conhecedor da Bíblia maçou também mas isso por acaso talvez seja secundário para este aspecto não tenho nada mas penso que é secundário para este aspecto por vários motivos e cardeal como talvez saibam que esteve para ser o Papa em vez de Ratzinger na altura ele era o número 2 não é e por isso é que terá desistido no concílio de 2005 penso que é quando Ratzinger é feito Papa portanto é quando é feito Papa e isso talvez tenha a ver mas pronto isso é outra conversa não é para aqui talvez tenha a ver até com a abdicação de 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 Bento XVI as conversas que ele na altura teve com Franco Maria Martini ora esse diálogo entre um indivíduo completamente secular vamos dizer e completamente religioso mas o secular que conseguia ver que havia uma exigência transcendência e o religioso que sabia ver os limites e a violência da própria religião esse isso é que acho importante trazermos hoje para conhecer a diferença só mais exemplo por exemplo a defesa das escolas italianas que devia manter o crucifixo nas paredes como ainda se mantém foi feita por um cérebro norte-americano advogado judeu George Weiler em 1913 e depois ele argumentou porquê porque bem querem tirar os símbolos religiosos das salas italianas mas isso é capaz de ser complicado porque os países europeus por exemplo a Inglaterra ainda fazia parte da União Europeia os países europeus têm símbolos oficiais que têm a cruz o hino inglês começa por God save the queen vamos pedir aos ingleses para mudar o hino as bandeiras europeias têm lá umas cruzes as noruegas vamos pedir aos noruegueses para tirarem os finlandeses há muitas cruzes nas bandeiras europeias na verdade até a portuguesa com as esquinas em Lima então o que ele dizia é que há aqui símbolos que podem parecer ou que também são religiosos mas que já têm a ver com a identidade parcial das pessoas e o importante é não transformar esses sinais de identidade em sinais de conflito mas sim em sinais de diferença é esse que é o elogio da diferença é muito difícil não creio que vamos a caminho da paz perpétua e de mundo sem conflitos mas creio que há uma grande diferença entre forças que estão francamente empenhadas em acerrar conflitos os tais que lançam a lenha e o lume e o azeite e a espadeirada e forças que estão interessadas em diminuir os conflitos elogiando a diferença Muito obrigado Muito obrigado Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta ao nosso professor? Eu gostaria de fazer uma nota de rodapé O professor mencionou o Joaquim de Fiore que é caro aos lógicos que é minha tribo na filosofia pelas suas representações diagramáticas de mapas complexos mapas conceituais complexos incluindo as suas representações ou as suas interpretações da história eu compartilhei aqui com vocês algumas alguns desses dessas iluminuras medievais e eu eu relaciono isso ao ao conteúdo da sua palestra com o pensamento de que fundamentalismos são sempre simplistas e simplificadores conviver com a diferença implica em organizar a vida de forma complexa de modo a permitir de um lado estruturar sua própria identidade e de outro lado dialogar com a diferença gostaria de ouvir suas considerações muito obrigado o Júlio Suterna é mais do que uma nota de rodapé é de facto quase abrir um novo capítulo e devo dizer que pessoalmente eu evoluí ao longo dos meus estudos ou investigações o que pensava sobre Joaquim de Fiora há muitos anos atrás olha nessa altura em que eu fiz essa tese de doutoramento sobre o Fögelin que foi até reeditada no Brasil e depois há vários livros meus sobre Fögelin e de facto é um autor muito continua a ser imensamente sabedor e estimável mas Fögelin era muito crítico de Fiora considerava-o como que um vamos simplificar o criador do progressismo da ideia de que a história está em progresso permanente e portanto uma visão ideológica aliás não era só Fögelin Spengler também considerava isso e ambos criticavam Fiora só passados os anos é que ao perceber e ao entrar mais digamos assim no contexto das investigações de Joaquim de Fiora é que eu me tornei posso dizer um admirador do abade calabrés não é? lá daquela zona longínqua da bota da Itália lá quase perdido do mundo mas não porque nessa altura a Europa do Sul era muito mais civilizada convém não esquecer do que a Europa do Norte estamos no século XII 1950 1970 e 80 porquê? porque havia o que se chamava o mundo dos três anéis eu recentemente fiz este curso da história da consciência europeia onde falo dessa cruzamento de judeus cristãos e islâmicos nessa época do século XII e o Fiora é um exemplo desse mundo dos três anéis isto é de cruzar sabedorias de como disse o Júlio Stern de organizar uma rede complexa de pensamento transmitido por esses por esses diagramas não é? em que um dos mais cérebros naturalmente é o diagrama sobre a trindade sobre as três eras aqui ele dá um sentido dinâmico estamos a caminho da era do espírito e em termos assim mais diretos e mais impactantes para o nosso tempo penso eu o que Fiora mostrou é o que se diria um inconformismo com qualquer solução institucional e dogmática naturalmente que a priorização que ele criou vale o que vale todos os simbolismos aliás essa priorização culminava segundo as profecias de Fiora no ano de 1260 seria o ano da passagem para a terceira era para o terceiro reino sabemos que há muitos aproveitamentos dessa ideia do terceiro reino ou do terceiro império começando logo pela expressão alemã da Asde de Rita Reis o terceiro império que foi usado pelos propagandistas germânicos no século no século XX não é? e que depois foi aproveitado pelos nazis não é? portanto digamos que à esquerda ou à direita no terreno político houve muito abuso desses simbolismos de Fiora mas olhando para o contexto em que ele os fez eu acho que o que se mantém é o enorme valor que ele nos deu de não confiarmos em nenhuma solução institucional ou dogmática porque o espírito sopra onde quer porque a evolução e o progresso registado pela humanidade tem que dar origem a novas soluções institucionais de onde ele se ter tornado tão importante para os franciscanos no fundo o que a herança de Joaquim de Fiora está no franciscanismo e num franciscanismo que não é só piadoso digamos de religioso de boas obras e de orações mas está naqueles espíritos franciscanos como o Roger Bacon um dos primeiros criadores da ciência europeia e que claramente pensa assim ou está no espírito dos nominalistas também de Dune Scott e de Ockham que claramente se revoltam contra a solução dos universais típica típica de Tomás de Aquino como vai estar na Renascença no Leonardo da Vinci ou no Miguel Ângelo e mesmo no Galileu que todos eles por exemplo o Galileu estudou em escolas de raízes franciscanas e é esta digamos insatisfação com o institucional é este progresso exigido ao espírito que foi a mensagem do Joaquim de Fiore que eu quero que ficou na consciência ocidental posso passar a palavra pode falar professor pode falar obrigado antes de mais agradecer e cumprimentar o professor pela belíssima apresentação de facto muito rica e agora esta discussão ainda mais enquece eu tenho uma pergunta muito simples ou melhor se formula de forma simples mas a resposta certamente não é simples porque senão não a perguntava que pode ser colocada a partir do título do livro do Francisco Fukuyama precisamente O Fim da História e O Último Homem e a minha pergunta é precisamente para a segunda parte do título foi aquilo que ficou esquecido digamos assim na recepção mais visível no espaço público conta do tempo em que o livro surgiu em que o fim da história era fundamental entendido como o fim de um conflito ideológico e em que de certo modo se congratulava o fim desse conflito e perdia-se de vista a sombra que era ficarmos com o problema do fim não o fim da história mas o fim da humanidade ou o homem que se constituía e o nosso cenário permanece de algum modo e não sei se todo o debate e a equipe focado entre a questão das identidades parece serem uma espécie de tentativa de sobrevivência e ideia do humano como mais simplesmente algo que perde sentido nesse quadro perguntava aliás mesmo nessa dialética entre que o Manoel Curato também levantou a identidade e diferença justamente que resposta temos efetivamente para a pergunta como continuar o humano como continua o humano enfim deixo assim a pergunta enfim haveria mais comentários seja fazer mas é no fundo essa é a minha questão é a questão que efetivamente me preocupa como reconstruir um sentido de um humano que envolve naturalmente a diferença mas envolve enfim a projeção no tempo envolve a própria ideia do sentido envolve a própria ideia da constituição de valores como é que depois de todas as críticas enfim ainda queríamos erguer uma ideia do enfim essa pergunta em tom de desafio quer-me ouvir certamente um agradecimento um agradecimento ao nosso querido colega André Barata aqui presente e o título do livro de Fukuyama o livro antigo de 1992 decorre diretamente como eu disse dos seminários e da leitura de Alexandre Kojev em particular da Fenomenologia do Espírito a Fenomenologia do Espírito de Hegel Hegel nunca escreve fácil mas ali ele fez questão de escrever particularmente difícil não é? eu já dei um ano num ano dei aos meus alunos a Fenomenologia do Espírito e eu digo isto é como estar no metropolitano às vezes não há lugar numa paragem deixem passar deixem passar apanham a frase seguinte não é? porque mais ou menos depois aquilo apanha-se mais à frente não é? mas seguir para passo cada frase hegeliana não é fácil e o Kojev nos anos 30 de facto organizou com uma audiência como Sartre Raymond Aron muitos outros ele que não era um filósofo profissional organizou um conjunto de seminários no Colégio de France em que existiu que em último caso toda aquela marcha da razão da Fenomenologia do Espírito no sentido da passagem por todas as figuras da consciência tudo aquilo é complexo de facto mas vai culminar era a interpretação de Kojev no último homem quer dizer no homem que já realizou tudo já passou por tudo por todas as experiências e que em último caso é a banalidade o que aliás não é muito difícil do que muito diferente peço desculpa do que Marx apontava no Capital como é que seria o homem no regime comunista ah não era assim já tinha tudo ia passear ia pescar ia fazer uns passeios era um homem banal isto é impressionante há aqui uma há uma convergência aliás era isso que Kojev também dizia o que é que vamos fazer quando já tivermos tudo lembram-se da obra de À Espera de Godot estão dois mendigos no parque e depois põem uns deitam-se reclinam-se no banco põem as garrafas já vazias ao lado põem uns jornais em cima e um deles diz e agora que estamos felizes o que é que vamos fazer portanto esta ideia do preenchimento da realidade de que já temos tudo surge mais facilmente do que parece a ideia da pessoa que vai aos centros comerciais e que o seu embarazo é apenas escolher esta ou aquela marca se vai este varejo ou se vai a outro varejo bom isto está tudo antecipado nas leituras da fenomenologia do espírito e de levar à saturação a realidade esse é portanto o último dos homens ou o último dos seres humanos que já não tem mais nada para onde progredir não tem mais nenhum fim a alcançar e boa parte dos lamentos que nós assistimos de sociólogos e de filósofos andam muito à volta disto este sul-coreano que está na Alemanha como é o Bing Bing esqueço-me sempre no fundo ele está a partir deste pressuposto pronto já chegámos ao último homem agora quando muito consolemos-nos aqui com o neobudismo o próprio Zizek está está a ficar menos atrevido está a ficar menos agressivo está ali a perder um bocadinho de explosão dialética está a ficar também abrogosou também muito com esta coisa da pandemia ora bem a vantagem de outros autores como eu estava a chamar a atenção para Václava a Véu para Blumenberg para o próprio Habermas é que eles sabem que o fogo que vai reaquecer não é um fogo humano tem que ser um fogo divino pode ser que seja outra vez um fogo prometaico que nos queima mas esse é o nosso risco não haverá o último homem quando o homem disser que eu só acredito em mim mesmo isso é que é a figura do último homem voltaremos ao primeiro homem quando o homem disser o ser humano homem e mulher disser há mais do que eu há alguém que eu encontrei há um tu que fala comigo então isto é que me parece a importância de que a diferença tem que ser construída pela conversação a diferença não é construída pela enciclopédia pelo plano perfeito digamos assim os planos são para falhar mas temos é que estar preparados para fazer caminho em comum e nesta fase eu penso que é difícil fazermos caminho em comum se não dermos aos direitos humanos a sua base transcendente que eles tiveram na origem nos seus nos seus criadores não é como é como eu devo dizer que eu venho muito tempo a perceber isso não é mas quando por exemplo estudei que o presidente da Assembleia Nacional Francesa Chartres em 1789 era o neto do protestante que foi perseguido por Luís XIV e que foi morto Luís XIV fez uma lá está a Moussieu o catolicismo fundamentalista aliás com muitos protestantes a ajudar a famosa frase enroa une fois foi criada por um protestante que passou para o catolicismo Chartres e que como sabem muitas vezes esses conversos que vêm do comunismo são os direitistas mais perigosos e os direitistas que passam para o comunismo são os comunistas mais essas trocas de polos são muito típicas não é e portanto todo esse fundamentalismo católico da altura do Luís XIV e depois tem aquela parte caricata não é freirática que também passou para Portugal não é e que levou uma figura tão grande como Fénelon a escrever a educação de Telemaco que é um dos manuais subversivos da Europa que devia ser mais estudado não é isto é como é que se enfrentam as tiranias que era o Luís XIV não é mas o Telemaco saiu a educação Telemaco saiu um bocadinho do nosso mapa mas é um livro fundamental digamos do manual da subversão europeia e do Confirmismo Europeu ora quando eu descobri é aqui que eu queria chegar que o Presidente da Assembleia Nacional Francesa quando são proclamados os direitos do homem que é em outubro em outubro de 1789 ainda estou aqui a fazer digamos considerações dentro de considerações pode ficar confuso mas reparem que a Assembleia Revolucionária Francesa começa em Maio 1º de Maio é a abertura pelo rei Luís XVI e eles foram aquelas pronto aquelas coisas os cadernos de queixas que é da Aliança os povos todos queixam há 60 mil documentos cerca de e depois aquilo evolui bem como é que a gente vai votar e evolui para aquela coisa bom então não vamos votar por ordens mas vota-se por maioria e vem o 14 de Julho fim depois da Bastilha ora bem os direitos do homem são votados a 5 de Agosto alguém pensa foi isto que há uns anos atrás despertou na minha cabeça então a Revolução Francesa a Bastilha é 14 de Julho de 1789 os direitos do homem a carta fundamental dos direitos do homem em decisão é 5 de Agosto mas então eles inventaram em 20 dias digamos o documento mais importante da história moderna a explicação é evidente o documento não teve que ser inventado o documento estava em toda a literatura e em todos os pensadores inconformistas que durante 2, 3 séculos tinham feito os direitos do homem tratava-se apenas pronto de arrumar tinha ali muitos juristas bons rapidamente recompilaram e por isso foram promulgados ainda pelo próprio rei em 3 de Outubro de 1789 presidindo a Assembleia o homem que era o neto enfim chá-de-re dos protestantes do Sul eu ainda tenho que estudar melhor mais o assunto mas o facto do hino nacional francês ser a marcelesa como toda a gente sabe a certa altura despertou-me a curiosidade mas então marcelesa está bem foi um grupo que veio de Marseille a cantar a marcelesa mas reparem a Revolução Francesa é tudo Paris passa-se tudo em Paris é o centro só há uma exceção que é os marceleses que vieram com a sua canção que se tornou ainda hoje e porquê marceleses porque Marcelha era a zona dos protestantes prosseguidos e portanto dos inconformistas e dos revolucionários que vieram até Paris a dar ir à Revolução isto significa portanto que as nossas narrativas de esquerda estão muito mal estão completamente ultrapassadas que há um enorme trabalho a fazer para mostrar que por trás dessas dois biomes ideológicos e identitários existe uma história completamente diferente subterrânea que felizmente já temos muitas fontes e muitos autores para a fazerem e que nos permite ver com mais expectativa para responder com expectativa positiva para responder à sua pergunta não não estamos no último homem achamos é que acho pessoalmente que por detrás dos direitos humanos tem que se buscar a sua origem transcendente bom antes de terminar eu ainda teria uma última questão que me suscitou que foi suscitada pela pergunta do externo e pela sua resposta professor Moura que é relativo a Joaquim de Fiore sem dúvida Joaquim de Fiore é muito importante na história eu diria na história do Brasil menos pelo pensamento dele em si mas por essa presença do dos franciscanos espirituais na origem da festa do divino e de uma associação que vai ser feita em algum momento entre a festa do divino o terceiro reino do Espírito Santo que é a festa do divino Espírito Santo e o milenarismo sebastianista na medida em que padre Antônio Vieira quando ele fala do quinto império e defende isso isso é uma coisa assim muito forte na religiosidade popular brasileira existe uma associação remota entre que acaba se dando entre o terceiro reino e a o terceiro reino Joaquim de Fiore ou a era do espírito o quinto império e o retorno de Dom Sebastião eu digo isso porque no Estado do Brasil isso é documentado há pelo menos um filósofo Matias Hitler que dizia que o pensamento de Augusto Conte as três etapas teológicas metafísicas e positivas era um eco da divisão da história de três de Joaquim de Fiore e isso sempre me pareceu uma observação interessante para entender por que que no Brasil no final do século XIX tantas pessoas se inclinaram para o pensamento positivista com tanta paixão muito mais até do que a própria maçonaria ou qualquer outra coisa que existisse para poder justificar e legitimar eu achei muito interessante o que o senhor colocou sobre o ordem e o progresso porque realmente é curioso que não tem entrado amor ordem e progresso porque provavelmente amor tinha muito mas faltava ordem nesse amor e progresso para poder as coisas se realizarem mas isso é curioso porque o pensamento de Joaquim de Fiore em última análise você sabe a própria ideia de império de onde o Brasil se transformou no império há muitas discussões sobre isso agora uma das explicações que é atribuída ao próprio José Bonifácio era de que era necessário império porque o povo gostava da ideia de império ele não estava se referindo ao império napoleônico ele estava se referindo ao império do divino espírito santo então isso é uma coisa importante mas o pensamento de Joaquim de Fiore nesse sentido como prática ele não é um pensamento inofensivo porque o que aconteceu em torno disso no Brasil por exemplo o massacre de Bonito em 1817 ou a rebelião de a Pedra Bonita em 1836 ou a própria Campanha de Canudos no final do século XIX mas eu chamo a atenção para Pedra Bonita em 1836 onde um grupo de seguidores de não sei quem exatamente ou de Dom Sebastião acreditou que dentro de uma é um lugar bonito no interior de Pernambuco eu conheço inclusive a Ariano Soassuna mandou botar lá uns monumentos em determinada época são duas pedras imensas dois monólitos que parecem torres de catedral o povo acreditou que dali iria emergir Dom Sebastião isso em 1836 e dá início à Era do Espírito ou ao Quinto Império ou o que estava na cabeça dos brasileiros que aquilo seria mas para isso em determinado momento eles acharam que era necessário oferecer sacrifícios humanos a Dom Sebastião e eles mataram lá em torno de 40 pessoas e cães também homens e cães até que o governo da província mandou uma tropa lá e matou todos os que sobraram e os que sobraram socorreram então eu vejo assim a obra de Joaquim de Fiore ela eu não estou estou colocando uma questão ela não necessariamente ela é teoricamente alguma coisa que pode ser utilizada numa determinada direção e eu acho que isso até que parou inclusive suspeita sobre Joaquim de Fiore de algum tipo de uma tendência judaizante porque você encontra essa mesma forma de essa visão tripartida da história no Talmud no Talmud isso está ali também a era dos gentios a era da lei a era do Messias coisa dividida em três então muita gente achou naquela época que Joaquim de Fiore podia ter alguma coisa judaizante eu até posso acreditar que isso pode ser entendido assim mas existe uma prática pelo menos no Brasil de tudo isso que chega a nós a partir de Joaquim de Fiore dos franciscanos espirituais da festa do divino da tese do quinto império do sebastianismo que quando se transforma em movimento político no Brasil se transforma em alguma coisa muito violenta na verdade em alguma coisa muito violenta então isso é uma questão não é que eu esteja discordando da importância de Joaquim de Fiore do ponto de vista teórico e espiritual embora isso não seja propriamente embora Joaquim de Fiore nunca tenha sido condenado nunca tenha sido considerado herético ele não é propriamente um ortodoxo ele admite por exemplo que a era do filho vai passar o que isso significa na prática institucional significa o que? que a igreja vai desaparecer em algum momento? essa é a grande questão inclusive que se colocou em tempos remotos uma objeção Joaquim de Fiore então agora eu tenho o legado dele a meu ver é um legado muito complexo entende professor? então eu gostaria de colocar essas observações e também ao júri externo porque eu vejo assim Joaquim de Fiore com muita admiração e muito encantamento mas vejo o desenvolvimento das ideias dele e não é à toa que a igreja sempre desestimulou a festa do divino pelo menos aqui no Brasil embora nós tenhamos um estado do Brasil chamado Espírito Santo tal a importância e a maior religião pentecostal do Brasil que é a Assembleia de Deus toda ela é centrada em cima do Espírito Santo uma religião centrada no Espírito Santo então isso algumas observações para terminar porque também isso não pode continuar infinitamente mas gostaria de ouvir por último suas observações sobre isso está bem muito rapidamente obrigado pela questão que é longa o primeiro ponto é que um pensador tão seminal tão grandioso como Fiore dá origem a interpretações adversárias do seu próprio pensamento isto é ele pode ser explorado em soluções até que levam à violência como não conhecia esse episódio que falou no Brasil da Pedra Bonita como lhe chamou conheço o episódio do Canudo e do António Conselheiro portanto pode ser explorado até levar à violência como pode ser levado para posições iranistas e pacifistas ele é tão grandioso que dá motivos suficientes até porque a sua apresentação não é um sistema consistente é um sistema simbólico que tem toda a elasticidade e flexibilidade dos simbolismos antigos claramente ele está numa fase em que vê que a igreja clerical está carregada pela velha aliança e está carregada de digamos de compromissos com o poder estamos no século XII e um dos objetivos dele evidentemente que é a reformácio a reforma que foi sempre a forma de existir da igreja cristã reformas sucessivas é o que está a fazer o Papa Francisco é mais uma reformácia e o que ele esperava é que a igreja do seu tempo reconhecesse que a orde que se pode chamar a orde ou spiritualis fosse mais importante que a orde ou temporalis e portanto passasse a um novo estágio de existência em que o exemplo era o monge o monge não o sacerdote mas sim o monge que se tinha desfeito digamos assim dos europeis deste mundo ele com isto também isso é conhecido traz as conclusões da chamada dos historiógrafos alemães germânicos são pouco conhecidos Anselmo de Avelberg por exemplo que era arcebispo de Ravena Hildegarda de Bingen hoje em dia cada vez mais valorizada Robert Deutz que esteve em Monte Cassino eu estou-me a lembrar mas há mais Otton de Freising ainda bom se eu puxasse pela memória e pelos apontamentos ainda mais não me sugiriam e por outro lado ele participava de facto como eu disse do mundo dos Três Anéis é que as influências judaicas o Edgar Leite chamou bem a atenção para o Talmud está presente e não é por acaso que o primeiro grande pensador que descobre Fiora é um judeu é Lessing Lessing é a primeira pessoa que dá atenção a Joaquim de Fiora na história cultural europeia Lessing precisamente o famoso autor dos Três Anéis e portanto da convergência das religiões de Abraão então deixemos a Fiora digamos assim no seu pedestal de simbolismo em que ele não pretende passar no exame de lógica não é possivelmente ele reprovaria no exame de lógica formal ou isso ou não estava interessado ou então inventava um novo sistema lógico eu não respondo a estas perguntas porque eu vou criar um novo sistema lógico portanto o simbolismo dele é extremamente é extremamente rico não é complexo contraditório até mas o que fica a meu ver dele é esse seu inconformismo com o poder temporal com o poder institucional com a regra dogmática e portanto a ideia de que a inspiração que criou uma regra uma instituição uma forma é suficientemente forte para mudar para reformar e para dar origem a uma nova fase do espírito isso acho que nos ficou do abade do abade de Corazo e tem toda a razão ele não era assim muito bem visto pela igreja por motivos evidentes pelos compromissos com o império que tinha a igreja mas e só honra ao próprio Joaquim de Fiore bom amigos eu acho que por hoje nós continuaremos esse nosso seminário não tenho a menor dúvida está aqui o Júlio Stern querendo mais uma palestra do professor Mendo sobre Joaquim de Fiore podemos então ter aqui mais uma palestra podemos ter mais um nosso nos nossos colóquios do uso brasileiro sobre filosofia da história era um específico sobre Joaquim de Fiore eu acho que seria bem interessante né Júlio e eu acho que engrandeceria muito pena que apenas pela pela internet mas esperemos que brevemente presencialmente aqui na nossa academia mas vamos então marcar breve proximamente um terceiro colóquio do uso brasileiro sobre filosofia da história dessa vez especificamente dedicada a Joaquim de Fiore acho que vale a pena e todos nós participaremos eu gostaria de agradecer a todos essa essa reunião sensacional que foi aqui porque o professor Mendo realmente é uma uma personalidade única que muito nos honra fazer parte dos quadros da nossa da nossa academia né da nossa academia uma uma dignidade muito grande agradeço muito eu é que agradeço a todos a presença porque estas as novas tecnologias não nos dão o contacto de direto mas não mas tornam-nos mais próximos pelo menos naquilo em que estamos a sentir não só a pensar com a cabeça mas a sentir com o coração e então é esse sentir com o coração que eu espero que se tenha transmitido deste nosso encontro e que possa ser repetido com partilhas mútuas em tempos próximos e um agradecimento naturalmente muito especial à academia brasileira de filosofia ao seu presidente o professor Edgar que vai tomar como nos Jogos Olímpicos vai tomar essa essa tocha que o professor António Paim deixou e vejo que está a tomá-la com muita energia e com muita eficácia muito obrigado tchau